Motorista que causou o acidente em São Paulo estava com a habilitação caçada e tinha 11 mil reais em multas. Foi durante a madrugada na avenida Luiz Carlos Berrine, no Brooklyn. Um carro bateu contra uma Kombi que com um impacto foi arremessada por vários metros e pegou fogo. Segundo a CET, o motorista responsável pela colisão estava em alta velocidade. Ele portava carteira de habilitação vencida desde 2008 e com 11 mil reais em multas. Há suspeita de que ele estava embriagado. As duas pessoas que estavam na Kombi não se feriram. O motorista se apresentou como assessor parlamentar e ainda tentou dar voz de prisão aos policiais que atenderam a ocorrência. Segundo a PM, ele tentou suborná-los. Ao responder pelos crimes de hoje, ele pode pegar até 12 anos de presença.